Oi, olá, esse é o terceiro vídeo seguido que eu tô fazendo e agora eu vou mostrar os cartõezinhos de Natal e de Ano Novo que eu recebi. Primeiro que eu recebi foi de Londres, da Dani Delanos, muito fofo, obrigada Dani, eu amei, 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 fiquei super feliz. Depois eu recebi um cartão da Tata, é que ela ficou preocupada assim, se, ai gente, será que vocês receberam meus cartões? É que eu tava aguardando, esperando pra todos os cartõezinhos chegarem, né, pra eu fazer o vídeo. E esse é o cartão da Tata, mãe do Beni, que veio da Alemanha, olha que lindo. Muito obrigada, Tata, beijo Tata, beijo Beni. Depois esse daqui foi da Pamela, que mora na Noruega. Olha, muito lindo, esse daqui deve estar escrito Feliz Natal, né? Aqui, muito lindo, também amei, beijo Pão, beijo Ana Sofia. Depois eu recebi da Eliana, que mora na Itália, a mãe da Ambra, olha, que tá gravidinha da Ambra e do David. Não, ela tá gravidinha da Ambra e ela é mãe do David. Gente, olha, que lindo. Deve, aqui é italiano, né, gente? Acredito. A pessoa tá meio, né? Depois, eu recebi da minha amiga Rosana, daqui do Japão. Olha que meigo. Você puxa assim, ó. E, tipo, ele fica um casare, sabe? Tipo, um enfeite. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Eu amei, 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 amei. Eu não tava esperando. De repente, chegou lá, tá? O cartãozinho dela. E esse aqui é da minha amiga docinha, que veio lá do Brasil. Olha. Que lindo. A Margarete. Que é por isso que a minha árvore se chama Margarete. É em homenagem a minha amiga Margarete. Tá? Que eu fiz em tempos de blog. E ela me mandou esse cartão. Muito obrigada, Margarete. E ontem, eu recebi a cartinha da Lika. Acho que a maioria das mamães conhece a Lika. E ela me deu uma cartinha. Com a mãozinha da Titi. Uma borboletinha japonesa. Me deu a lembrancinha da festa da Tia M. E uma lembrancinha da festa do Antony. Então, beijo Lika. Beijo Tia M. Beijo Gabi. Tá? Muito obrigada pela cartinha, pelas lembrancinhas. E pelo carinho. Tá? Obrigado. E aí, também tem uma cartinha. Que chegou da Espanha. É. Veio com cartão postal de Sevilha. Olha que lindo. Um cartão postal de Sevilha. Um cartão de Natal. Esse foi da Jaque. E aí, olha. Que coisa mais linda. E ela disse que foi os alunos dela que fizeram. É um broche. É um bóton. Eu vou colar numa bolsa minha. Eu posso colar até numa roupa. Eu posso colar em tudo. Eu posso colar na cabeça. Assim, algum acessório de cabeça. Eu amei. E aí, também. A Joy que me mandou aquelas coisinhas. Ela me mandou uma cartinha. Eu vou mostrar de longe porque não dá pra vocês lerem. Mas olha que toda enfeitada. Com o pé da Laurinha. Eu amei. Achei muito fofo, assim. As palavras. Com muito carinho. E essa aqui veio do Catar, né? Que a Joy mora no Catar. E aí, eu vou mostrar pra vocês agora o que é o costume japonês de trocar cartões de ano novo. Eles não têm costume de trocar cartão de Natal. Então, eu vou mostrar agora o que eu recebi. Por último, eu recebi esse ontem da minha amiga Roryute. É porque eu mudei, né? E aí, eu mandei pro todo mundo. O meu tá chegando em alguns lugares fora do estado. E elas foram pegando o meu endereço novo e mandando. Esse aqui chegou ontem. É da minha amiga Roryute. Essa foto ela que tirou. E aí, ficou de sol. Esse aqui, vamos ver quem mandou. Ah, esse aqui foi a construtora da casa. Que esse é o Ano da Cobra, ó. A construtora que a gente usou pra construir nossa casa. Esse aqui é da minha amiga Ikumi. Que tava aqui na festinha. Olha que fofo. Né? São Nengajous. E esse aqui é um rapaz que ele trabalhou... Eu trabalhei junto com ele. E ele ainda trabalha com o Renan. Trabalha na mesma fábrica. É o filho dele. Ele é a esposa dele. E eles fazem assim, um cartão bem colorido. E é isso. Então, foram essas as cartinhas que eu recebi. Eu quero agradecer cada uma de vocês pelo carinho, assim. E eu amo receber cartinha quando eu chego em casa, assim. Principalmente quando eu chego antes do Renan, assim. E normalmente eu chego antes e, sabe. Assim, o dia cansativo, aquela coisa. E de repente eu olho na caixa de correio. E tem uma cartinha lá. E aí, sabe, assim. Meu mundo, meu humor muda. Eu ganho uma energia, assim. Muito grande. Então, eu quero agradecer mesmo de coração. Por cada uma de vocês que escreveu uma cartinha, um cartão pra mim. Dedicou um pouquinho do seu tempo escrevendo e colocando a cartinha no correio. Eu fiquei muito feliz. Eu fico muito feliz a cada cartinha que chega. Então, eu espero que... Mostrando, assim, o vídeo foi uma forma de homenagear. Porque algumas eu pude ainda mandar um cartão de Natal. Que deu tempo. Mas eu tava naquela correria da mudança. E algumas acabou que não deu pra eu responder, mandar o cartão, né. Mandar alguma coisa. Então, assim, eu peço desculpas. Mas assim que possível eu vou responder a caixinha de vocês. E vou mandar uma caixinha pra vocês. Então, é isso, gente. Muito obrigada por assistir mais esse vídeo. Beijo mãe, beijo Andy, beijo papai. Beijo meninas e meninos. E até o próximo vídeo. Bye! Bye!